Eu já vou começar diretamente com a pergunta que vale para os dois. Como o esporte entrou na vida de vocês? Vocês fizeram alguma coisa quando jovens, futebol, vôlei, natação, qualquer coisa que o esporte... Botão! Futebol de botão. Como é que o esporte entrou na vida de vocês? Na minha vida não entrou ainda, né? Acho que a galera consegue perceber. Tá tentando, né? Talvez um dia. O esporte entrou na minha vida muito com a seleção brasileira em 94, né? Quando eu comecei a acompanhar futebol. Clássico. E quando eu me apaixonei por essa cruzinha aqui. Você via muito rim, né? Maravilhosa. Via muito rim, hein? E a cruz que ele carrega até hoje. Mas você chegou a praticar algum esporte? Cara, eu jogava bola quando era mais novo. E futebol de botão também, né? Como a gente tava conversando. Fiz parte de uma federaçãozinha. Caraca, tinha federação? De botão, tinha. Legal. Tempanato lá na minha rua. E você, Sérgio, você com essa cara aí de ponta direita que o vento leva? Rapaz, você não vai acreditar, mas eu já pratiquei muito esporte. Xadrez. É. Não, é sério. Apesar desse porte atlético que eu trago, mas assim, já joguei muito futebol, joguei no gol, mas eu sempre prezava pela paz. Entendeu? Se é que você me entende. Eu jogava muito no gol, levei muita bolada, muito chute, assim, jogava dupla de praia e vinha muita bolada onde não devia. Eu acho que talvez por isso eu não tenho filhos até hoje. É sério. Eu fui da escolinha de basquete do Flamengo. Olha aí. Como diria Ricardo Chinense, é garoto bom. Garoto bom. Enfim, fui da escolinha de basquete do Flamengo durante algum tempo, joguei vôlei muitos anos na praia. Você é alto, né? Você é alto, né? E jogava assim, de 10 da manhã a 1 da tarde. Um horário assim, joinha. É bom pra sua pele. Porra, pra minha pele, então. Eu ficava da cor da tua camisa, viu? Não é o preto. Imaginei. Ficava rosa mesmo, mas joguei muitos anos. Gostava. Aí depois eu passei a frequentar a alta aristocracia brasileira, passei a frequentar o golfe, entendeu? Entendi. É você e tem um outro colega da dublagem. Tem um colega nosso que... Meu Deus do céu. Onde é que isso vai parar? Não, já parei. É melhor parar. Fala, galera. Lembrando que esse aqui é o canal de cortes. O canal oficial é o Versão Rubro Negra. O link tá lá na descrição. É só ir lá.